Hansen BTP Auscultation tem uma elevada experiência no domínio da auscultação em pistas de aeroportos. A conservação dos pavimentos aeronáuticos necessita de um acompanhamento regular e rigoroso das condições da superfície e da sua estrutura. Esse acompanhamento é realizado pela avaliação periódica dos seguintes parâmetros. A capacidade de carga, a aderência e as características geométricas das pistas. Esses parâmetros são determinados através dos ensaios não destrutivos executados pela empresa Auscultation do grupo Hansen BTP. Hansen BTP Auscultation executa esses ensaios com o equipamento Euradar, fabricado e desenvolvido pela Hansen ND Technologies. Acoplado na parte traseira de um veículo, o equipamento Euradar emite uma onda eletromagnética dirigida para a estrutura da pista. Essa onda é parcialmente refletida a cada interface eletromagnética encontrada. As ondas refletidas captadas pelo equipamento Euradar permitem obter um sinal com vários ecos. A cada eco corresponde uma interface entre diferentes camadas de materiais. O intervalo temporal entre dois ecos permite deduzir as espessuras destas camadas de maneira contínua de acordo com o eixo da auscultação. A observação dos gráficos espessura, distância, fornece informações para separar as áreas homogêneas de estruturas similares nas pistas. A análise radar detecta igualmente as heterogeneidades como os metais, as cavidades e as áreas úmidas. A avaliação da capacidade de carga é realizada com o deflectômetro de impacto, chamado HWD, especialmente concebido para as cargas pesadas aplicadas nos pavimentos aeronáuticos. Montado num reboque, o HWD reproduz a solicitação devido à passagem de um avião com a aplicação de uma carga dinâmica de cerca de 20 toneladas na pista a ensaiar. O HWD executa rapidamente um número elevado de deflexões em torno de 200 pontos de medição para uma pista convencional. A análise dos resultados permite determinar as áreas com as mesmas capacidades de carga. A aderência de um pavimento é definida como sua capacidade a mobilizar os esforços de atrito entre o pneu de um veículo e a superfície do pavimento. Ransan BTP Auscutation avalia a aderência das pistas de aeroporto com o equipamento SARCIS, homologado pela Organização da Aviação Civil Internacional. O sistema consiste em uma roda de medição colocada num reboque puxado por um veículo comum. Uma pista cujos valores do CAL calculados estão inferiores aos níveis mínimos requeridos pelo OACI será considerada escorregadia. O regulamento prevê medições de aderência CAL a cada dois anos. Após análise dos ensaios do radar e HWD, o pavimento auscultado é decomposto em áreas homogêneas determinadas a partir das características estruturais das mesmas. Em cada uma dessas áreas, retira-se um corpo de prova. Os testemunhos retirados são em seguida objetos de ensaios em laboratório para identificar os materiais e suas características, como também verificar as espessuras das camadas medidas com o radar. O método ACN-PCN é um sistema internacional normalizado e elaborado pela OACI, Organização de Aviação Civil Internacional, que permite determinar as condições de aprovação de uma aeronave num aeroporto em função das resistências dos pavimentos. O ACN, Aircraft Classification Number, expressa a agressividade de uma aeronave para as pistas. Ele é fornecido pelo fabricante do avião. O PCN, Pavement Classification Number, expressa a capacidade de carga de um pavimento da plataforma. Ele é comunicado pelo administrador do aeroporto. Hansam BTP respeita um procedimento de qualidade e, pela estrutura jurídica, assegura sua independência em relação aos intervenientes dos trabalhos públicos e de aeronáutica.